Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a segunda edição do nosso giro de notícias dessa terça-feira. Vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama e o dia foi bastante agitado, temos muita coisa aqui para falar. O volante Yuri Lara deu entrevista hoje lá no CT Moacir Barbosa, falou sobre a sensação de ter jogado pela primeira vez em São Januário, falou também sobre a relação que ele está criando com o torcedor do Vasco, ele que é vascaíno desde a infância, assistiu os jogos do Vasco da arquibancada e falou sobre essa sensação de agora estar jogando no Clube do Coração. Vamos falar também sobre dois jogadores que o Vasco finalizou o empréstimo, o Vasco liberou esses jogadores, eles foram emprestados, o Vasco está fazendo realmente uma limpa em jogadores que eram da categoria de base. Vamos falar também sobre um atacante paraguaio que recebeu proposta do Vasco, a informação foi confirmada pelo próprio pai do atleta, não é o Amaridia, também não é o Ricaldi, é outro paraguaio que o Vasco tentou a contratação. E depois da vinheta a gente fala aqui sobre tudo isso, antes eu conto com você deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal, se inscreva, confere aí se você não for inscrito, se inscreva que você ajuda demais. Tamo junto, rodou a vinheta. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo e vamos aqui direto para os assuntos, vamos sem enrolação, falar de Vasco da Gama. O Vasco segue aí fazendo uma limpa, podemos dizer assim, de jogadores que não serão utilizados nessa temporada. Ontem o Vasco finalizou o empréstimo do atacante Marcos Dias, que estava estourando a idade do sub-20, o Vasco emprestou esse jogador para o New England Revolution, lá do futebol dos Estados Unidos, e hoje o Vasco finalizou mais dois empréstimos, dois jogadores jovens também que foram emprestados, um deles para o futebol do exterior e o outro aqui mesmo para o futebol do Rio de Janeiro. Vamos começar falando pelo zagueiro Menezes. O zagueiro Menezes, que foi capitão da equipe sub-20 do Vasco na temporada passada, está sendo emprestado para o Alda FK da Letônia por um ano, com o valor de compra fixado ao final do período. A informação é do jornalista Joel Silva do site Jogada 10. O jogador, inclusive, viaja amanhã para o país europeu, onde vai se apresentar no seu novo clube, o Alda FK da Letônia. O Menezes estava fora dos planos da comissão técnica e já vinha treinando em separado do elenco cruzmaltino. O contrato dele com o Vasco é válido até 16 de setembro de 2023, e ele está sendo emprestado a esse clube da Letônia por um ano. Menezes disputou apenas um jogo pelo profissional do Vasco da Gama, quando entrou no segundo tempo na derrota do Vasco para o Madureira por um a zero no primeiro jogo da semifinal da Taça Rio do ano passado. Pelo sub-20 do Vasco, o Menezes foi campeão da Copa do Brasil Sub-20, campeão da Supercopa do Brasil Sub-20 e também do Campeonato Carioca Sub-20. No ano passado ele disputou 39 partidas pela equipe Sub-20 do Vasco da Gama e agora está indo para o futebol da Letônia. Outro jogador que também deixou o Vasco hoje foi o Caio Magno. Caio Magno que é irmão do Tales Magno. O Caio Magno foi emprestado para o Madureira para a disputa do Campeonato Carioca. Caio Magno tem 22 anos e é mais um jogador que não estava nos planos da comissão técnica de Zé Ricardo. Então hoje o Vasco já se desfez de mais dois jogadores que vieram da categoria de base do clube por empréstimo. Um foi para a Letônia e o outro foi aqui para o Madureira dentro do futebol do Rio de Janeiro. Comenta para mim o que você achou. Eu acho o seguinte, se não está utilizando o jogador, tem que emprestar. Tem que emprestar, tem que dar rodagem, enfim, não dá para deixar treinando em separado, pagando salário e não utilizando o jogador. Então não está sendo utilizado o caminho correto realmente é emprestar o jogador. Bom, antes de continuar aqui o nosso vídeo, eu quero saber se você já está participando do nosso sorteio valendo três camisas oficiais do Vasco em parceria com a 1xBet. O sorteio vai acontecer nesse final de semana, então ainda dá tempo de você participar. Basta ir no comentário fixado desse vídeo, clicar no link que está no comentário fixado e lá no site da 1xBet fazer um depósito de qualquer valor. Fazendo o depósito, R$1, R$10, R$20, o valor que você colocar lá, você tira um print do seu depósito, do seu comprovante de depósito e manda para o e-mail que está no comentário fixado. Fazendo isso você já concorre no final de semana nesse sorteio aí valendo três camisas oficiais do Vasco. É uma forma de você ajudar aqui o canal Machão da Gama. Muita gente pergunta, pô Juninho, gosto muito do seu trabalho, quero contribuir, quero ajudar o canal. O que eu faço para ajudar? Uma forma de você contribuir é participando aqui da nossa brincadeira, do nosso sorteio valendo três camisas oficiais do Vasco, beleza? Está tudo explicadinho no comentário fixado e eu aguardo o seu comprovante para no final de semana, quem sabe, você ganhar uma camisa do Vasco. Bom, seguindo aqui com o nosso vídeo, vamos de informação sobre tentativa de contratação. A informação que veio lá do site Universo 970 do Paraguai é de que o Vasco teve conversas com o atacante Eric Lopes do Atlanta United dos Estados Unidos. Ele é um atacante paraguaio, mas essa negociação não avançou. O fato do Vasco estar na Série B do Campeonato Brasileiro não atraiu o jogador. Isso quem confidenciou foi o próprio pai do atacante, o pai do Eric Lopes, confidenciou isso ao site Universo 970 lá do Paraguai. Então o Vasco quis essa contratação, tentou conversar com o jogador, mas o fato do Vasco estar na Série B acabou fazendo com que o jogador recuasse. Isso aqui faz a gente lembrar do que disse o Carlos Brasil ontem, em entrevista ao canal Atenção Vascaínes. Ele disse o seguinte, a gente procura um jogador. Se o cara já titubeia, ah, o Vasco está na Série B, já não interessa mais. Para jogar no Vasco, o perfil de contratação do Vasco é jogador que vai estar interessado, que vai estar aqui, que vai dar o sangue, que vai correr, que vai dar a vida, que vai querer colocar o Vasco na primeira divisão, que vai abraçar o projeto. Se o jogador fica em dúvida, meu amigo, já pensa ali, está fora, não serve. Tem que ser jogador comprometido, jogador que queira, que tenha tesão de jogar no Vasco. Foi o que disse o Carlos Brasil ontem e, pelo que ele disse, o perfil de contratação do Vasco nessa temporada vai ser assim. Ah, fulano de tal, medalhão, é uma oportunidade de mercado, de trazer o fulano de tal. Já jogou não sei aonde, não sei aonde. Meu amigo, está disposto a jogar uma Série B? Está disposto a enroer o osso aqui no Vasco? Se não estiver disposto, não serve. Não serve, tchau, adeus. Não serve. Então, a linha de contratação que o Vasco vai seguir nessa temporada é essa e o Eric Lopes aí, enfim, o Vasco começou as conversas, mas por conta disso a coisa não avançou. Bom, entrando aqui na parte final do nosso vídeo, vamos falar sobre Yuri Lara, que é um jogador que entra no que a gente falou agora há pouco, um jogador que quer estar no Vasco, que gosta do Vasco, que é vascaíno de coração, está realizando ali o seu sonho de vestir a camisa do Vasco e hoje ele deu uma entrevista coletiva lá no CT Moacir Barbosa e foi perguntado sobre a sensação de ter jogado em São Januário pela primeira vez. Ele que é torcedor do Vasco, como eu disse, e assistia jogos do Vasco nas arquibancadas de São Januário e agora, pela primeira vez, jogou em São Januário com a camisa do Vasco e o Yuri falou sobre essa sensação. Cara, é um sentimento que, em palavras, é difícil dizer. Você se arrepia, porque eu me olhava para a arquibancada e eu via onde eu ficava com meus tios e realmente é emocionante, é gratificante e eu só tenho a agradecer a Deus por estar no Vasco hoje. Enfim, espero que eu possa estar pisando mais vezes em São Januário, que a gente possa estar vencendo, porque é um desejo meu e não só de todos e a gente está trabalhando muito para isso. Espero que possa vir, como não ver a vitória nesse jogo, espero que no próximo possa acontecer. O jogador também falou sobre a relação com o torcedor, que está começando, a torcida já está chamando ele de pitbull, comparando ele com alguém azul e ele também falou sobre isso. Diz que gosta e que quer cair realmente nas graças do torcedor, quer fazer com que o torcedor goste dele e que aprova o apelido. Olha, eu gosto, é um apelido que para mim, pelo meu estilo de jogo, eu acho que encaixa sim. Eu acompanho o Guia Azul e como eu falei na minha apresentação, ele fez um bom trabalho aqui e que eu esperava fazer um bom trabalho aqui também. E vejo assim como forma positiva. Era um cara que tinha o carinho da torcida e eu espero estar trabalhando e me doando todo jogo para que eu possa ter também esse carinho e o respeito e poder ajudar o Vasco da melhor maneira possível. E é isso, né? Boa sorte aí para o Yuri e amanhã o Vasco mais uma vez joga em São Januário, que dessa vez o Vasco consiga sair com uma vitória. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante, se inscreva aqui no canal, saudações às caínas, até a próxima, fui!